podia podia olá pessoal bem vindo a mais um vídeo bem vindo ao meu canal para quem me conhece eu me chamo nara cícero e esse é o meu canal pode ser o seu também é só se inscrever e ativar o sininho de notificações é fácil prática e rápido e tudo paga nada esperando se inscrever se inscreveu deixou o joinha gente não esquece de deixar o joinha por favor é muito importante para mim o seu joinha você não sabe o quanto é importante seu joinha o seu comentário você compartilhar olhar um pouquinho do anúncio e tem uma coisa dentro de casa né então gente como vocês viram ontem no vídeo eu lavei roupa então vou drobar aqui com vocês tá bom vou adiantar o vídeo para não ficar muito longo para vocês então bora simbó e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tu tá ajeitando comigo, né? Tua casa? Bom, gente, já terminei de varrer, né? E agora vamos passar o pano pra ficar tudo chorosinho, né? E limpinho. E aí Bom, minha gente, já terminei de passar todo o pano de chão Aí eu venho por aqui pra fora Pra enxugar o piso, pra não ficar manchado Aí vamos jogar o lixo Lá na cesta de lixo Ai, que demais de ando Prontinho Ó o Tominho tá dormindo Aí agora, minha gente, eu vou fazer alguma coisa pra comer Primeiro eu vou esperar o chão ficar enxutinho Pra entrar, pra fazer alguma coisa pra comer, né? Porque eu tô com fome Fazer coisa assim, as coisas dá fome, não dá fome Eu tô pensando ainda o que fazer Me diga aí nos comentários o que eu vou fazer pra me comer Diga aí Deixa eu ver se tá enxuto Ainda tá molhado Mas eu já volto com vocês Bom, minha gente, agora eu vou fazer o meu café da manhã com vocês O que eu vou fazer? Vou fazer uma crepioca Pra quem não conhece, vai conhecer hoje E vai aprender hoje É uma simples tapioca com ovo Mas só que é misturado os dois juntos, tá bom? Eu vou usar essa massa aqui, ó Essa goma aqui Ela já tá pronta, viu, gente? Ó, peguei dois ovos Mas é um ovo Mas nunca se sabe se o ovo tá rindo, né? Aí sal E se você quiser É opcional, gente Se você quiser botar um franguinho Outras coisas, pode botar Isso aqui Hum, isso aqui foi minha vizinha que me deu Todo dia eu como um pouquinho Ontem eu comi um pouquinho no almoço É uma delícia Então bora fazer Esse comer com o rato com ovo Vou abrir aqui Três colheres De goma Isso suja pra caramba, né? Tudo suja pra caramba Só se passar assim a mão Que eu não aguento ver sujeira E agora A gente vai botar o nosso ovo Deixa eu ver lá Se o ovo presta, né, minha? Eu abro assim um pouquinho em cima Pra ver se tá prestando E vai mexendo É duro um pouquinho no começo Mas depois vai ficando mó Agora vamos jogar o resto do ovo Pra pegar um pouquinho do nosso recheio Aí é opcional Se você quiser muito recheio, você bota Se você quiser pouco recheio, você bota É opcional Pronto Chá aqui pra mais tarde Pra amanhã Depois da manhã Aí agora as pitadinhas de sal Sal é a gosto, tá bom? Vocês que sabem aí O que tanto vocês comem Eu sei o tanto que eu como E bora mexer Isso aqui, gente É pra quem tá fazendo dieta, tá bom? Pra quem não quer comer uma comida pesada De manhã Logo cedo de manhã E eu vou começar a minha dieta, minha gente Então eu já tô me preparando Ó Ficou assim, ó Aí agora na nossa antiaderente Vou botar pra esquentar E vou jogar lá E quando tiver pronto Eu boto aqui com vocês, tá certo? Prontinho E eu vou cortar pra vocês verem Se você quiser mais grosso Você bota mais ovo, tá bom? E mais tapioca Ó Fica assim, recheadinho, ó Fica uma delícia Vocês precisam fazer Quem não conhece Vocês precisam conhecer Porque é uma delícia Às vezes quando não tem recheio Eu faço só com eles dois E fica uma delícia Às vezes eu boto um pouquinho De queijo ralado É muito bom também Agora bora também, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, minha gente Eu já botei no fogo ali Tá bom? O bujão ainda tá ali Firme Forte Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado, tá bom? Agora eu vou pra minha loja Trabalhar Se tu não deixou o joinha Nem no começo Nem no meio do vídeo Dá agora, tá bom? Não esquece de dar o joinha Tô gostando de ver Agora vocês estão começando A dar o joinha, tá bom? Compartilha esse vídeo Pra outras pessoas Vim conhecer o meu canal Mas cheiro, meu povo E até o próximo vídeo Até amanhã, hein? Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho